A comemoração do Réveillon na virada do ano 2023-2024, organizada pela Prefeitura de Rio Branco, em nada deixou a desejar dos grandes centros do país. Antes da meia-noite, bandas e cantores locais como Alamucário e Edu Safadão deram o tom animando as mais de 10 mil pessoas presentes no calçadão da gameleira, segundo a estimativa da Polícia Militar. Um espetáculo à parte, antes da queima de fogos, foi a interação e harmonia entre as pessoas que se faziam presentes na orla do Rio Acre. Lanternas dos celulares acesas dos dois lados. Para o diretor-presidente da Fundação Garibal de Brasil, que organizou a festa Anderson Nascimento, foi um sucesso. Festa bonita, muito bem organizada, muito bem pensada, idealizada pelo nosso prefeito Tinho Bocalom, para que a gente realmente pudéssemos receber a população da melhor forma possível, o pai, a mãe, a criança, o avô, a avó, o tio. Então, foi uma festa pensada por cada detalhe, cada situaçãozinha, para que a gente pudesse realmente fazer um Réveillon e entrar em 2024 muito melhor do que a gente pode imaginar. Na contagem regressiva, os segundos finais de 2023 para 2024, muita emoção e aplausos. Feliz Ano, vamos! Foram quase 15 minutos de queima de fogos. Tempo esse de abraços, sorrisos, reflexões e olhares de esperança. Para o prefeito de Rio Branco, Tinho Bocalom, 2024 representa, além de esperança, um ano de muito trabalho a ser conquistado. Nós queremos que tenhamos muita paz, saúde, muito trabalho, muita prosperidade. Tenho certeza que vai acontecer. 2023 já foi bom, 2024 será ótimo, muito bem. Muito trabalho, não tenho dúvida nenhuma. Fazer muito trabalho, gerar muito emprego, muita renda. E deixa a nossa cidade cada dia mais bonita, cada dia mais linda, para que a nossa população tenha cada dia mais orgulho de morar em Rio. Feliz 2024! Feliz, paz, saúde, prosperidade! Olha com a festa, Rio Branco! Está muito lindo, está muito lindo! Este é o Romeu de Pima, que será o Vinicius X! O que é isso?